É impressionante que, assim, os tricks de movimentação, como a gente já mencionou, né, eles se baseiam, mais ou menos, todos no mesmo conceito. Ah, olá, meu nome é Johnny Boomer, eu vou correr com o velho rapaz aí. Um monstro. Aqui são meus co-commentadores, se você gostaria de se introduzir. Talvez o Sly primeiro. Olá, eu sou Sly, eu também falo... Aliás, do lado dele tem três comentaristas e runners fantásticos, inclusive esse também. Estou comentando agora Sly, Zorua, é fantástico, senhores, fantásticos, senhoras e senhores. O Vivo, Vivo Ox, né, também. E o Ohwak Song, que é chileno aqui da América do Sul, que já teve um WRN%, já teve alguns WX no jogo. E apresentou uma SGDQ em 2017, né, 2008? Foi em 2018, a dele, eu acho. Já tinha bullet time, né, então acho que foi em 2019, não, Blad? Ah, sim, seria em 2019, sim. Se teve bullet time foi em 2019. Depois que apresentou em GDQ foi Linkcube. Linkcube. Enfim, temos aí a nossa cutscene, amada cutscene inicial, que dura um minuto e sete. Um minuto e sete. E é o que a gente mais ouve, né? A gente ouve a Zelda pedindo pra gente acordar aí, pelo menos umas 30 vezes por dia, né, Camelo? Sim, mas o timer começou a contar quando ele escapou o cutscene, né? Sim, sim. Não começou a contar já no new game, sim. Pra quem corre 10%, é um pouquinho bastante, né? O recorde nessa categoria é 1,38. É dele, inclusive. A diferença é que ele vai pra uma rota que não era a dos dois últimos WX, ele não vai utilizar uma trick, um glitch, não é necessariamente um glitch, né? É um glitch, não deixa de ser o Stasis Bouncing. É, é um exploit da física. É um exploit da física, exatamente. Não chega a ser um glitch tão expressivo quanto o glitch, não sei se eu chamaria de glitch, mas com certeza é um exploit. Um excelente clip, um scope, um excelente lugar. Maravilhoso, o scope clip, que é, né? O jeito que funciona é que algumas paredes, elas são finas, pra gente enganar a colisão do jogo. E na hora que a gente usa o scope, a gente faz o link virar completamente pro outro lado, e aí ele cai pro lado de fora da parede. Quando você abre o scope, com a câmera enfrentando o link, você vai virar em 180 graus o link. E se você estiver num ponto específico daquela parede, ou numa diagonal específica, você consegue atravessar. Não só essa parede, como outras, inclusive a N%, no castelo você tem uma rota que você executa um scope clip dentro do castelo. Isso, todas as bestas, não todos os friends. E aí aqui no começo, né, a gente já viu umas das particularidades da rota, e da categoria, que é pegar esse status de comida logo no começo. Exatamente. A gente precisa disso pra fazer alguns buffs mais pra frente. Eu não sei se ele vai usar pimenta pra fazer a comida pra esquentar. Ele vai usar mais a pimenta. Ele vai usar o sunshum. A pimenta e o sunshum, porque você, geralmente você chega lá na frente no vilarejo, né, aí você compra dois sunshums, e usa três das suas pimentas, pra fazer uma poção que dura dois minutos, e aí você consegue fazer tudo. É, e mais o restante das pimentas só pra ter um backup de food ali, caso ele erre alguma coisa, ele tem um backup já. Exatamente. As bestas, sorrisos, é, as Divine Beasts, aham. Divine Beasts. Quatro no caso, né. É assim, aí as quatro e o castelo, no caso, que não é bem uma dungeon. Mas o castelo vai ser o segmento mais curto do... Ah, é. Nessa run em particular, o castelo tem um trick muito legal aqui, a gente fala dele mais pra frente. Pra não chegar, acho que vai ser a oportunidade mais propícia, né, pra... Exatamente, exatamente. A gente já começa aí vendo o Johnny pegando, né, o skill e tentando fazer um clipe ali, um shield clipe. Nice. É, o jeito que o shield clipe funciona também é um negócio da colisão, né, pra explicar aqui. Por favor, por favor, Vlad, por favor. Ah, não. Ah, beleza, vamos lá. É, o jeito que funciona é que a gente engana a colisão, né, o skill, essa coisa que ele pegou ali, né, na hora que ele pulou com o escudo no... No santuário, o jogo salva a sua posição e a sua inclinação, daí na hora que você usa, né, na hora que você desequipa o escudo e faz o shield jump e desequipa o escudo, você é jogado pra dentro da parede por causa da inclinação que o jogo salvou. É, a explicação é exatamente isso, mas o que acontece nesse todo fundamento é que se criou um frame corrompido no link, é praticamente isso, né, em certa forma. E esse frame vai fazer com que você possa atravessar paredes, também executando outro shield jump. Então, pra pegar o skill, você tem que dar um shield jump, e pra executar o clipe, você tem que dar outro shield jump, você vai ter um frame bom. Exato, exato. E aí perguntaram aí também por que que tá em italiano. Pra essa categoria, italiano é a língua que tem menos textbox. Exatamente. Ele não é italiano, ele é belga. Bélgica, ele é da Bélgica. Johnny Boe é da Bélgica. Sim. Ele é belga. Tomador de cerveja. Isso, isso. Aí a gente acabou de ver mais um exploit de uma mecânica muito básica do jogo, que também é o shield jump, né, que a gente usou do shield jump pra pular mais longe do que pularia normal, e pular aquela bola de pedra ali. Daí tira o escudo só pra você poder aterrissar com os pés no chão, porque caso você aterrize com o escudo, você vai dar um pequeno bounce ali, e pode prejudicar principalmente ali, né, ali onde ele teve que pular, né, o skipzinho. Exatamente, exatamente. Tem como até... Ele vai falar com o velho, né, o... Inclusive, a voz em italiano do velho é a voz mais fantástica, né, ele grita, ele aparentemente... Tem uma pequena crise existencial ali, né. Ele faz mais movimentos com as mãos também, não é, Vlad? Sim. Exatamente, exatamente. Aí aqui, ele vai tentar, né, daqui a pouco, né, quando ele acabar essa conversa com o velho, ele vai fazer um trick que a gente também não chamaria de glitch, eu pessoalmente nem chamaria de exploit, que é um stasis ride. Ele vai carregar, né, com a runa de stasis essa pedra e vai jogá-la pra cima, né, e aí ele vai ganhar uma distância boa na hora que ele faz isso. Sim, eu acho que esse tipo de trick é o que o game no seu desenvolvimento idealizou que se poderia ter, não que necessariamente foi um intuito dos desenvolvedores, mas é algo que pode ser explorado. Inclusive, o próprio desenvolvimento do Breath of the Wild foi muito da experiência dos desenvolvedores, então, eles, por exemplo, infelizmente, roubam o VTB, mas tranquilo. É, vamos aproveitar pra explicar um pouquinho do trick, né, o VTB é um dos outros tricks que aproveita da mecânica de bullet time pra fazer a movimentação. O que acontece é que o jogo, na hora que a gente entra em bullet time, o passar do tempo e a movimentação, né, a velocidade dos objetos é fracionado, né, e fica um vigésimo do que ela é normalmente. E por algum motivo, algumas das mecânicas, né, alguns dos objetos não têm uma correção na hora que você tá saindo do bullet time, ele não faz a correção direito. E aí, quando você sai do bullet time, a velocidade do link é multiplicada por 20. E aí, no caso ali, quando a gente pula pro escudo, né? Exato. Você ricocheteia, né? Você ricocheteia no RPC. Essa combinação de ricochete com o tempo condicionado a 20 vezes mais devagar no bullet time, igual o Vlad falou, faz com que quando você instantaneamente saia do bullet time, você carregue esse impacto do ricochete do link no bullet time com o contato com o NTC, no caso ali o Bocob, e você diz essa distância absurda 20 vezes. Por exemplo, da forma mais simples pra se pensar nessa trick seria, quando você ricocheteia normalmente num Bocob, você vai ter um certo impacto. Se você ricocheteia num Bocob, ou no NPC, ou numa hitbox, dentro do bullet time, se você ricocheteia 19 vezes por tempo devagar, você vai ter um impacto 19 vezes mais forte. E vai te jogar mais profundo, se você instantaneamente sair do bullet time. Exatamente. Aí aqui ele fez dois tricks que são muito difíceis. Ele fez primeiro um ESC, né? Um Extended Shield Clip. O que acontece é que a gente pega o mesmo conceito do Shield Clip que a gente fez ali no primeiro Shrine. E a gente faz ele duas vezes seguidas dentro do mesmo pool, que ajuda a gente a passar por paredes mais grossas. Cada santuário vai ter... cada parede no jogo vai ter um layer... ele vai ter dois layers inevitavelmente. Então pra você entrar... por exemplo, em relação a glitch, pra você entrar num layer, pra você atravessar uma barreira, a única forma de você, por exemplo, atravessar de novo essa barreira, pra você sair, é você clipar de novo. Então você vai ter layers duplos ali, de certa forma. Já o layer da porta ali, ele é um layer ainda mais extensivo, que faz com que você tenha que clipar duas vezes. É um layer duplo, né? Isso. E ali também ele fez um Wild Jump dentro do Santuário, que a gente usa da mecânica do Fall Damage Cancel, que a gente inclusive não comentou, né? Fall Damage Cancel é um glitch que a gente, usando o cancelamento de... Ele vai executar agora, né? Ele vai executar agora. É, sim. A gente usa o cancelamento de cutscene, né? De animações do Link, pra... Cancelar, né? Mudar a altura do pack. Restaurar o ponto, né? Isso. Restaurar o ponto de queda e a gente não toma dano na hora que a gente termina de cair. E aí, usando dessa mesma mecânica, o Wild Jump, ele funciona da mesma forma, só que na hora que a gente pula numa parede, o Link, ele fica num estado de Grounded, né? Como se ele estivesse no chão, só que no meio da parede. Daí você consegue pular de novo. E aí foi assim que ele fez o skip ali na barreirinha. É uma trick realmente fantástica. Queria saber como esses caras descobrem isso. E é o tempo, eu diria. Experimentação de sangue, cara. Experimentação de padrões, é. É um jogo de 2017, entende? Eu acho que é da mesma forma que foram descobertos os glitz pra Breath of the Wild. É um fundamento muito similar como foram descobertos esses mesmo outros glitz pra outros jogos, entende? Exato. Ali também a gente viu uma coisa interessante da run, né? Que foi o... O santuário não tava carregado ainda. É uma coisa que a gente provavelmente nessa run não vai ver de novo. Mas pode acontecer com literalmente qualquer santuário. Só em... No Canyon? No... Até esqueci o nome do... Eu acho que no máximo aconteceria em Tenakosa, né? O... Não, pra pegar o... Não, pra pegar o... Vai precisar de mais uma vez... Vai precisar pegar mais uma parede descarregada, Vlad, no... Ah, sim, sim. Mas, é... Pelo mesmo motivo, mas não, a gente não vai ver um santuário, né? Exato, exato, exato. A gente lá na... Na Death Mountain, a gente vai ver... Death Mountain, Death Mountain, perdão, 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 senhores... A gente vai ver a mesma coisa acontecendo, né? Que foi o... O Shrine não tava carregado e aí ele conseguiu só entrar sem fazer clipe nenhum. Isso é um Box Walk, é uma trick que não depende nada de RNG, é movimentação pura e é uma... Trick até um pouco mais avançada, só que já muito consistente, né? Acho que... Ah, sim. É uma trick mais difícil do que as alternativas, né? Mas ela é... Perfeitamente consistente. Perfeitamente consistente. Se você fizer ela igual, todas as vezes ela vai dar o mesmo resultado. Exatamente, exatamente. Esse jogo tem tradução? Não tem, pra português não tem. Tem... Tem traduções fanmade pra emulador. Emulador. No Switch, você não... No Switch... Você não vai conseguir, no Switch. Exatamente. Se tiver um programa que você consiga modificar o Switch. Mas aí é jailbreak, né? Eu não vou saber muito bem. Sim, sim. A jailbreak, by the way, se você quiser fazer, só se você tiver um Switch do primeiro lote de Switch que foi produzido em 2017. Tá, e uma informação privilegiada daí, né Vlad? É, pois é. Senão não conseguiria fazer com nenhum outro Switch que veio depois disso. Ele errou nessa parte e descurou. Não errou, não errou. Foi muito clean, aliás. É, é assim, ele fez ali uma coisa que ele fez, né... Que ele teve uma certa dificuldade foi pegar o skill ali, mas ele não errou, não. Só apertou um pouquinho na hora de fazer. Tá indo muito clean, ele tá terminando, né? Ele vai terminar esse Shrine em mais ou menos uns 30 segundos. É, ele vai pra... Ele vai pra... Gamer? Não. Ah, a gente vai descobrir. Vamos ver. Tem duas formas... A primeira é Wind Bomb. É, ele conseguiu, ele coletou as runas e ele coletou agora as duas runas, a runa mais importante, né? No caso, as duas, mas... É, não vai sair nem dessa vez. Eu estava deixando esse trick play out antes de explicar isso. As bombas são a maior runa agora. Eles são grandes porque nós descobrimos... Essa é a Wind Bomb, que você jogou assim. E... Não precisava ter... Precisava, pior que precisava... Ele... Realmente nunca tinha visto isso, não precisava ter comido. Eu achei que ele ia sobrar com um quarta de coração, se eu propusei o coração. O padrão assustador. Sim, sim, ele foi... Ele foi calculista demais na hora de comer ali, porque... Não teria sobrevivido. É... A Wind Bomb, que ele é... Fala, fala. Ah, não. É, ele fez ali uma Wind Bomb, que é o trick que a gente vai ver mais vezes aqui na runa. Que da mesma forma que funciona assim, né? Partindo dos mesmos princípios que funciona o... O Bullet Time Bounce, a gente vai... Né, usar a... Essa multiplicação de velocidade de uma bomba... Pra ela bater no Link. E na hora que ele bate no Link... É, o Link sai voando, né? Por causa da mecânica de ragdoll do jogo. E aí a gente ganha uma movimentação bacana. A diferença é que o ricochete da bomba pro BTB... Por exemplo, pra você carregar o impacto do ricochete no BTB... Você tem que sair do BTB... Você tem que ou apertar o Y... O botão de copiar... Você automaticamente vai dar um shift spin... Ou retirar o ball... No caso da Wind Bomb, é automático esse ricochete. No momento que você estiver no Bullet Time... E a bomba bater nas suas costas... O Link vai automaticamente sair do Bullet Time. Exatamente. O Bullet Time sai instantaneamente... Quando você toma dano, né? Nesse caso... Porque você entrou em ragdoll principalmente... Exatamente. Não tem que ter tomado dano... E... Aí a gente não precisa cancelar a animação mais. Ali o jogo não funciona muito bem ainda ainda no BTB. É... É muito rápido que acontece... Tanto é que o lag é um fator... Que influencia muito... Certos lançamentos com as bombas... Porque... Às vezes o jogo laga tanto... E tem muito carregamento de... Coisas, objetos... E simplesmente... Anula esse lançamento do Link. O Link fica estático na posição. Exatamente. É, obrigado. Vlad, tem conhecimento do meu emulador? É. É, exatamente. Semu. Semu tem um emulador de Switch... Só que ele não é nem metade da qualidade do Semu. Semu é um emulador de Wii U, no caso. O Alan Zoka, quando fez uma transmissão... Acho que foi o Alan Zoka... Conhecido, ele fez em Semu... E eu nunca tinha visto rodar tão bem ali o BTW... Só que rodou em 60fps. O Switch rodou em 30fps, 1080p... E eu achei muito estranho... Rodar o BTW de 60fps. É estranho. É difícil de assistir. Eu não vou mentir pra você não. É difícil de assistir o BTW de 60fps. Tinha um pouco do charme do BTW de 30fps ali, não é Vlad? Isso, isso. Pois é. Aí uma rota diferente já que o Johnny Boone produziu e foi buscar essas flechas depois de pegar o paraglider, que ele pode utilizar do lançamento com as bombas pra chegar de 708. Isso. Antigamente, a rota era diferente. A gente parava ali naquele pântano antes mesmo de pegar o magnésio, que foi o Shrine que a gente viu que não estava carregado, mas a gente percebeu mais recentemente, até por causa do Johnny mesmo, que pegar o Shrine de uma vez é mais rápido e vir pra pegar as flechas depois é mais rápido do que pegá-la antes. Exato. Porque quando você ia lá, você ia cancelar o BTW e ir correndo até as flechas e ir correndo até o santuário. Isso, e aí com certeza ia ter carregado já. E impossível você pegar a descarregada. Isso, por causa do tanto de textbox que aparece, né, então o jogo, né, o jeito que essas coisas ficarem descarregadas no jogo funciona é porque o Switch ainda não carregou a renderização dele ainda. Então, todas as vezes que você força o Switch a carregar mais, né, a renderizar mais coisas, mais chances tem do santuário carregar. E se você entrar num testbox, vai dar mais tempo pro jogo carregar ainda mais ali. Então, por exemplo, entrar num testbox, você ter um testbox, interagir com o testbox, não vai fazer com que o jogo deixe de carregar o que ele precisa carregar. Na realidade, vai carregar ainda mais rápido porque o jogo vai parar. Exatamente, aqui a gente viu o Johnny fazer um superlaunch. Superlaunch é um tipo de glitch de ragdoll que a gente usa pra movimentar com, acho que é 1.5 a velocidade de um lançamento normal que usa na mecânica de ragdoll. Então, no caso, na hora que a gente faz um superlaunch, a gente ganha ainda mais velocidade do que ganharia fazendo uma windbomb normal. Eu acho que a gente nunca viu isso. Tá chiando meu mic? Perdão, Vlad? Ah, chiando não tá não, pelo menos não agora. Inclusive, Lapurini é exatamente isso. O Yuzo, que é o emulador de switch, ele tá muito no começo ainda, então ele é muito pesado, ele não tem as mesmas ferramentas que o Semu tem. O Semu é bem mais consolidado. Não, não, a gente vai no Coliseu só pra fazer mais um BTB. No caso ali, ele faz um BTB usando de flechas de gelo. Porque o que acontece é que um BTB, ele só pode acontecer se o inimigo que você tá fazendo o BTB pode entrar em ragdoll. E aí, o que acontece é que os inimigos que entram em ragdoll são... os únicos inimigos que entram em ragdoll automaticamente são os bocos vermelhos. Então, pra qualquer inimigo mais forte, a gente precisa congelar eles pra eles entrarem em ragdoll na hora que a gente bate neles com o escudo. Você até poderia executar esse BTB de certa forma, mas não com a precisão que se precisa pra chegar no lugar. A alternativa que a gente faria, né, seria um BTB com headshot. Que aí quando você cai com o escudo nas costas do inimigo, você dá um headshot no inimigo e força ele a entrar em ragdoll. Aí, o Shrine descarregado de novo. O que torna até mais lenta a trick, né, se você não for gelar. Exatamente. Se você não congelar, você precisa ser muito bom ou você vai repetir muitas vezes. Fazer um BTB com headshot é muito preciso, a janela é muito pequena. O Vlad que gosta desses BTBs. Ah, é. Eu gosto muito de fazê-los. Eles são satisfatórios, sabe? A gente se sente bem depois de fazer um deles. Mas é muito difícil. Eu não recomendaria um runner a aprender a fazer eles, porque a aplicação é muito mínima. É, a eficiência também, não é. Não tem muita eficiência. Acontece que na maioria das ocasiões que a gente vai fazer um BTB que não é num bloco vermelho, a gente já tem as flechas de gelo. Então, não tem o perigo de precisar fazer um headshot. Então, aqui a gente viu o Johnny pegar umas fadas, né, que é só mais segurança pra ele. Ele mudou a rota, e a rota que ele passa ali, ele tem a oportunidade de pegar essas ferries, porque ele já teria que pegar os minérios, né, coletar os minérios. E é fantástico, realmente, essa introdução das ferries, porque não precisa buscar muita comida. Não só isso, quando ele, por exemplo, ele pode mandar um mini de bomba, ele pode executar um mini de bomba com meio coração. E reviver com o máximo, e a ferie automaticamente vai revivê-lo com o máximo de vida. Isso melhora muito a dinâmica de você, por exemplo... Revive com seis corações, né, mas no caso, como na run inteira, a gente vai estar com menos de... Com menos que isso, até, assim, só o finalzinho. Aí, aí, é isso mesmo, a gente revive com o máximo de vida. E, ragdoll, é... Você já notou que nos jogos, quando algum inimigo toma muito dano, então quando ele morre, ele cai igual um boneco de pano? Ragdoll é exatamente isso. É essa... É a reação ao hit, certo? Exatamente. É essa mecânica do objeto virar esse boneco de pano. Daí, no Breath of the Wild, a gente usa isso, a gente usa o ragdoll, porque o link em ragdoll, ele percorre mais distância do que ele percorreria normalmente. Então, a gente consegue aproveitar disso pra fazer tricks de movimentação. Vai, Johnny, vai! É ótimo ver Breath of the Wild na GDQ. Muito amor para a comunidade de todos os jogadores de velocidade de velocidade de velocidade de velocidade. Obrigado. Quarenta horas? É, quarenta horas de escolha. Não há nenhuma RAM de Breath of the Wild que passe hoje das, pelo menos do WR, de 20 horas. Exatamente. Quer dizer... Não, não tem. Quer dizer, tem max percent. Standard, né? Max percent e tem as extended também. As principais categorias, então, de Breath of the Wild, podem ser, não passam de 20 horas. Exatamente. Exatamente. E acho que nenhuma chega a 40 horas em alto nível. Não, não. É... Em record mundial a gente não tem mais categorias que... Ah, tá. Não, não. Ele disse 40 horas da live. Estou falando da live, sim. Bom, aqui ele vai pegar o Sun Shroom que a gente comentou antes, né? Que ele vai usar pra... Pra fazer... A poção. Vai ser uma comida presquentada. E também vai pegar umas flechas, provavelmente. Sim. Mas ele provavelmente não vai pegar muito mais coisa, porque acontece que a gente precisa de dinheiro nessa run. A gente precisa de Rupees. Pra... 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 Pra ir pra fazer Nabóris e depois pra fazer Rodan. Sobre as rotas de Wild Dungeons, elas mudam muito ao longo do tempo, é inevitável. Sempre se descobre novas coisas, mas... Tem sempre, pelo menos, um padrão ali de começar por Rito, começar por Medoc, ir pro desert, ir pra Nabóris, ir pra Zora, depois ir pra Deathmall. E sempre vai ser assim, eu duvido muito que, pelo menos, o meta do... É bem difícil mudar, né? Porque tem uma sinergia muito grande com fazer... Eu acho que, eu acho que em questão, primeiro, o Rito, pra pegar a skill do... Sim, pegar o Gale. O Gale é a parte mais importante de ir pro... E aí, tesoura pra Deathmountain, né, Vlad, que conecta perfeitamente. Exatamente. O negócio é exatamente o que eu falei, que é a sinergia, né? O Rito, na hora que a gente pega o Gale lá, a gente ganha um boost de movimentação pro resto da run. E... É... Chegar, né, Nabóris de Rito é relativamente fácil. Vamos ver, Vlad, os poucos minigames do game, da run, né? Ah, é. Esse, na verdade, é o único que é um game, de fato, na run. Os outros... São partes mecânicas, né, do negócio. Igual a gente tem a escolta, né, mais pro final. É só uma missão chata. Sim. Acho que é uma das piores, né? Uma das piores, com certeza. Sim, sim. Até porque quando se utiliza muito de certos glitches ou movimentações mais avançadas, torna-se movimentações básicas, que são interessantes casualmente, não tão interessantes pra quando você tá correndo o game. Mas, é, é, não deixa de ser, meu, Vlad. É claro que tem movimentação sempre a acrescentar. Bom, e aí a gente vai ver, né, a primeira missão de acalmar a besta. Que é maravilhosa, espero que ele, provavelmente ele vai tentar um end-bomb e vai lagar o jogo pra ele ter o super launch, assim como o Vlad já tinha explicado antes do super launch. Você tinha explicado, né, Vlad? Eu expliquei um pouco do super launch, eu esqueci de comentar do lag. Do lag, então, ele vai lagar agora, você pode, a gente pode ver agora, senhoras e senhores, que o jogo, você tem muita coisa acontecendo no jogo, então, inevitavelmente, você vai ter muito lag. Vai lagar o game. Exato. Aí, ó, ele lagou o game, na hora que ele lagou o game, o que acontece com o super launch é que ele vai, né, por causa de algumas coisas de otimização e de compensação de ter poucos frames, na hora que você abre o paraglider num dos frames de lag, o jogo multiplica a sua velocidade em 1.5. É uma parada com velocidade negativa, né, Vlad? Na verdade, não. É que o que acontece é que o jogo, né, os jogos, de forma geral, quando tem um ambiente que tá muito lagado, o jogo, né, o jogo, ele tenta compensar o lag e a falta de frames, aumentando a velocidade dos objetos, pra ele estarem no lugar onde ele estaria. Como se ele entendeu que o link deveria estar em outra posição e aumenta a velocidade dele pra chegar com essa posição. Exatamente. Daí a gente faz o exploit desses frames de lag, que são coisas comuns em todos os jogos, pra aumentar a velocidade. Principalmente da Nintendo, né? Principalmente da Nintendo. Se alguém joga Mario Odyssey ou o próprio Breath of the Wild, a gente percebe muita incidência do lag. E realmente, vocês comentaram aí que tem uma run de Zelda, né, low percent, que dura 17 horas e é assim, do Twilight Princess, e é por causa de um dos glitchs mais engraçados da história, que é por causa de um loop de animação que fica incompleto. E aí quando o loop fica incompleto, o link anda algumas unidades de distância pra trás. No Twilight Princess, Vlad? Sim, no Twilight Princess. E aí se você esperar 14 horas, o link clipa por uma das paredes do jogo. Bota o ferro. Não é muito, é, o speedrun, né? O speedrun é difícil de jogar, né? O speedrun é nem esperar, né? É, aqui ele vai pegar, né, os terminais, ele vai fazer um ESC aqui, pra passar, que é uma introdução mais nova na categoria também, a galera não gostava muito de fazer o ESC. Fez muito rápido. O WRD, ele demora um pouquinho pra executar. Não pensem que é tão fácil. Mas acho que ele otimizou bem esse clip, né, Vlad? Pareceu muito fácil, na verdade. Pareceu muito fácil. Esse clipe, particularmente, dentro dessa Divine Beast, não é um clipe difícil. Ele não é um ESC difícil. Essa parede não é particularmente complicado de fazer o clipe. E o skill é muito bom também. Ele pegava o skill do lado ali. Ele pegou no WR dele o skill do ladinho, do lado que ele pônei. Mas ele pegou antes. O skill não vi onde ele pegou. Linda! Ele pegou na rampinha, onde a gente pula pra pegar o V. Ah, tá. Link quase pelado. Ele já vai colocar uma roupa, Super Mario Bros? Ele já vai colocar uma roupa. Sim, daqui a pouco ele põe a melhor roupa do jogo. A melhor roupa do jogo, sem dúvida. É muito impressionante a movimentação do Johnny nessa Divine Beast ali, as Wind Bombs dele, a Mid-Air também, né? Eu tenho certeza que ele estava no WR dele, eu tenho certeza que ele estava no WR dele. É, ele está no pace maravilhoso. Geralmente, um runner normal, na hora que chega nesse ponto aqui, está com 35, 36 minutos. Muito bom. Sim, sim. Não, não, mas... Ele está num pace muito bom. Ele está num pace maravilhoso. Ele vai terminar 32, eu acho. Ele está num pace maravilhoso. Está jogando muito mesmo. Está indo muito bem. Ele deu um tempo das transmissões, né? Sim. O cara bem reservado também, o Johnny, né? É. Fantástico. O Johnny é um cara muito bacana. O Johnny é um cara muito bacana. Então, essa próxima luta é muito... É bastante orange. É divina nessa Super Mario. O Johnny é um cara muito bacana. 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 Muito provavelmente. Sim. As primeiras rotas foram arquitetadas em torno da... De... Vamedov. Exatamente por causa da skill, né? O Johnny é um cara muito bacana. O Johnny é um cara muito bacana. Por exemplo... Ela é um cara muito bacana. Mas ela pode ser utilizada também em certas situações ali. Para falar desse game. Desculpa, não desse game. Em Zora Domain, provavelmente... Se o Johnny Bum tiver ali... Alguns rivales gay, ele vai usar. Em vez de usar uma lune de bomba. Eu tenho quase certeza que ele vai usar... Dentro da Vesta Divina, né? Ele vai usar os três. Os três. Os três. Eu também acho. Se ele tiver, né? Se ele tiver dois, ele não vai usar. Mas se ele tiver os três, ele vai usar. Exato. E aí é só uma repetição de fase 1. Aí depende, né? Depende do que ele vai fazer com o... Se ele errava o Andy Bum. Se ele errava o Andy Bum. Se ele errava o Andy Bum. E aí ele vai pegar uma rota. Ele vai pegar uma rota um pouquinho mais distante do que a de Kutakar para o esconderijo dos Rígas. Tem na rota antiga, WR antiga, pelo menos, que usava o Stacey's Balce. Que é utilizar a caixa de metal para percorrer uma distância tão grande quanto o BTB. Vlad, fica aqui a pergunta. É a mesma distância, uma menor distância ou uma maior distância? Um Stacey's Balce ou um BTB? Eu acho que é a mesma, né? Isso é uma pergunta que eu não sei responder tão bem. Se eu não me engano, o Stacey's Balce dá a mesma velocidade do que o BTB. E a distância que percorre será que é a mesma? Sim, sim. A distância percorrida é o mesmo momento. Eu falo em relação à rota. Será que a distância que o Stacey's Balce percorre na rota do Siquetodara e Demon, em relação ao Johnny Boone, percorre a mesma dos BTBs que ele pega? Eu tenho que dar uma olhada, né? A gente vai trocar um BTB por isso, porque na verdade a distância que tem do canto do platô ali onde a gente vai fazer o BTB para ir para Gerudo é uma distância menor, se eu não me engano, é uma distância menor do que a distância do Stacey's Balce. Sim, mas para chegar até o Stacey's Balce você pega também, pega dois BTB. Enfim, você faz um BTB para ir até onde a gente pega o Stacey's Balce. É, o que a gente está falando, senhoras e senhores, por exemplo, o Johnny agora vai até Gerudo. Quando ele chegar até Gerudo, ele vai ter que invadir o esconderijo dos Igas. E para chegar até mais perto desse esconderijo, ele vai ter que se teletransportar para um santuário, o santuário é mais próximo. Na rota antiga, isso, que é um pouquinho mais distante do que na rota antiga era. Só que o diferencial da rota vai estar nesse BTB que ele vai pegar agora. É isso, Vlad? Ou estou falando besteira? Isso, isso. Não, é exatamente isso. A gente trocou a rota recentemente, acho que por influência do Vivox mesmo, que está comentando. A run também. A gente vai fazer esse BTB que ele vai aplicar agora, que tira a necessidade de um BTB do... que a gente fazia antes. Na verdade, não tira, né? Muda o momento que a gente faz ele. Muda a prioridade, né? Isso. E tira a necessidade da ativação de um dos Shrines, que na verdade era uma boa perda de tempo, porque o Shrine que a gente ia ativar, que é o Katakara, a gente precisa descongelar ele. E demora algumas flechadas para ele descongelar e tem que esperar um pouquinho também. Para essa rota ele é péssimo, para essa rota que o Johnny Boom está fazendo, que é a dele, que ele acrescentou muita coisa a essa rota, é péssimo ir até esse Shrine que é Kutakar, que é na neve. Mas para outra rota não, para outra rota ela é essencial, né? Para outra rota fazia bastante sentido. Sim, mas é que nessa rota antiga o Ty, inclusive, ele ia para Kutakar, né? E ele perdia muito tempo lá exatamente derretendo gelo. Exatamente. A gente percebe nas runs antigas que realmente tem uma diferença de tempo enorme entre fazer essa rota de Kutakar e derreter o gelo e esquecer ele completamente, né? Além do que, igual a gente já tinha comentado, a distância que tem de Kutakar para Gerudo, né? Para Gerudo é muito maior. É maior do que a distância que seria para ir daquele BTB ali no platô para Gerudo também. Então tem esses dois, essas duas melhorias aí. Como a gente tinha comentado, ele usou uma das fadas dele para não morrer. Não precisa se preocupar em comer e ele tem quatro fadas e ele não vai utilizar todas as fadas até o final, só para BKar. Provavelmente não vai usar nenhuma. Realmente fantástico. O Johnny Boom, ele tem essa carta na manga que ele entende, ele tem uma percepção do 100% de Breath of the Wild tão grande que ele consegue acrescentar muito a rotas que já são, já foram feitas há um longo tempo, como Alvangels e Alman Quests. Isso, tem poucas pessoas tão proficientes no jogo quanto o Johnny Boom. Proficiência é a palavra-chave para o Johnny Boom. Exatamente. Proficiência é o que definiria ele. Tanto é que ele, a gente tinha dito no começo da apresentação, que ele conquistou WR nas principais categorias da leaderboard, com exceção da N%, do nada. Ele ficou um tempo ali sem transmitir, ficou quieto, ficou silenciosamente grindando e conseguiu esses WR simplesmente porque ele acrescentou muito as rotas. Ele veio com rotas diferentes e mostrou muito mais ali do que ele, por exemplo, como você pode ser mais rápido quando você tem uma rota mais rápida. Entende? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem o Skeeto, né? Que pega todas as informações do mundo e vai ser o Samurai que vai ter todos os WRs possíveis. Tem o Skeeto, que é um runner japonês. Ah, é, 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 exato, Roberto. Perdão, Vlad, Vlad. É, porque o jogo tá em VR, né? Em VR é pra lagar mais, Roberto. Exatamente, a gente tinha comentado antes, né, que a gente precisa de lag pra fazer alguns tricks, né? E aí o que acontece é que quando a gente põe o jogo em VR, o Switch tem que renderizar o jogo duas vezes. E aí porque ele tem que renderizar o jogo duas vezes, ele acaba perdendo na performance, então ele acaba gerando mais lag do que tinha antes. E fica mais fácil de fazer um Super Launch. Super Launch, né? Que atingir mais velocidade com esses lançamentos com as Bombe Loads. Exatamente. O glitch é um erro, né? O glitch é um erro, então a gente, o erro do jogo. E o lag também é, de certa forma, um erro do jogo, não é? Sim, sim. Nunca vai ser a intenção lagar, né? Inevitável, de certa forma. Não, completamente inevitável. Principalmente num hardware que é mais voltado pra ser móvel, igual ao Switch. Exatamente. O Switch não é um hardware particularmente forte. Exatamente. Então ele tem esses problemas. O diferencial do Switch tá exatamente na portabilidade, exatamente. Agora aqui, a gente tá discutindo sobre a roda. Ele vai pra Tenacossá pra fazer um BTB. Não sei quem tem um game em casa, quem joga, quem ama esse game, como o Vlad a gente ama. Se vocês abrirem o mapa aí no jogo de vocês, vocês vão ver que Kutakar, em comparação a Tenacossá, que é a Tenacossá, é muito mais perto de onde ele tem que ir agora. E ele vai percorrer essa distância até o Koga, até o esconderijo do Ziga, com BTBs ali. É, ele vai fazer um BTB com uma série de Wind Bombs. Ele não precisa parar pra coletar nada. Ele só tem que chegar no lugar agora. Então, agora, por exemplo, ter ativado um santuário mais próximo do lugar onde ele tem que ir, que é o esconderijo do Ziga, seria mais rápido. Seria muito mais distante. A gente, usando a rota antiga, né, a gente teria que fazer o Stasis Bounce, que é um trick muito mais difícil do que o BTB. Mas aqui ele consegue chegar tão rápido quanto, como se ele tivesse pego o Shrine mais perto lá. É por conta de um BTB. Que bom que ele tem uma Fairy. Olha como entra a Fairy, né. Seria game over ali. Provavelmente ele teria comida ali. Seria game over e teria que fazer o BTB de novo, né. Foi uma queda muito grande, realmente, pra ele sobreviver, né, Vlad? Se ele tivesse um backup ali. Então, pegar Mythos Gracie... Olha ele, Vlad, já usou como backup o revasco. É, mas aqui ele... Isso só quer dizer que ele não vai usar dentro do esconderijo do Ziga. Ele vai usar duas em Nabores, mas ele não vai usar uma aqui, que ele usaria normalmente. Mas pegar Mythos Gracie no começo... Primeiro que é muito longe você chegar no domínio do Zora, comparado a chegar no domínio dos Rito. Eu acho que a grande diferença do porquê se vai Zora, domínio, em terceiro lugar, é porque é muito rápido chegar de Zora pra Deathmall. Isso. É uma questão mais de sinergia mesmo. De sinergia, como você tinha dito, né, Vlad? É uma questão de sinergia. E sobre pegar Mythos Gracie, é, Lapurine, tem outras formas de você evitar perder life ou conservar a sua life. Por exemplo, se você não se sente muito confiante com a life que você vai ter ao longo do RAM, é melhor que você pegue backup e food do que ir até... É, isso. Pra pegar Mythos Gracie. Do que mudar a rota e pegar Mythos Gracie. Não é uma trick melhor ou que salva mais tempo que a Rivalis Gale. Como backup, principalmente. Como backup, jamais. Se você pensar em backup em Breath of the Wild, com certeza vai ser Rivalis Gale e não a Mythos Gracie. Mas, é, entendo muito bem essa pergunta, assim, Lapurine. E a gente não esquipa o Great Plateau porque não dá. O jogo não deixa a gente sair do platô sem o Paraglider. Além do que, a gente pulpa o do Paraglider pra fazer a maioria da movimentação. Então, né, ter... Completar o platô tem esse benefício também. É, eu acho que, por exemplo, pra uma categoria igual ao Dan, se fosse pra completar... É, esquipar a Great Plateau e não pegar Paraglider, seria muito melhor completar a Great Plateau. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Na verdade, pra todas as categorias, eu diria que não são, tipo, N%. Porque, é, você perder 15 minutos pra você pegar uma coisa que vai te salvar... Assim, algumas dezenas de minutos. Não é nem só salvar, né, Vlad, mas possibilitar outro tipo de movimentação no mapa com glitches. Por exemplo, um BTB, você vai... Se você não tiver o Paraglider e executar um BTB, procurar um BTB, você vai percorrer uma certa distância. Você não vai percorrer mais que isso, entende? Se você não tiver o Paraglider e você faz um BTB, você também tem um risco grande de morrer, né? Porque você vai ter que evitar o dano da queda. Exato, a gente precisa... A gente acaba precisando fazer os Fall Damage Cancel. E acontece que, na maioria dos BTBs, eles são horizontais demais pra gente ter espaço pra fazer o Fall Damage Cancel. Os melhores BTBs pra você se movimentar fora de Great Plateau, no mapa, são os mais horizontais possíveis. Então, pouca altitude e muita distância. E os melhores na Great Plateau, é muita altitude e pouca distância, exatamente pra que você adquira um ponto alto pra que você execute o glitch, pra evitar o dano da queda. Exatamente, você pode usar uma janela ali de executar o dano da queda, que na maioria dos BTBs que a gente faz fora do platô, a gente não tem. Que a gente, na realidade, a gente se beneficia, né? De não colocar mais horizonte, quanto mais horizontal for o BTB, pra que abra o Paraglider e a Paraglider e performa uma chance maior. Exatamente, exatamente. Ali, na verdade, a gente até, né, falou bastante sobre outras coisas e não comentou num dos glitches que o Johnny fez. O Johnny fez o clipe mais fácil desse jogo. Sim, é fantástico, parece que aquele wall não existe, né, Vlad? Parece que não existe ali. É uma parede de papel. Você toma um burro, né? Ela se atravessa, tá ligado? Tem algo com skill também, eu acho. Eu acho que ali o skill, ele é... Ele cria um ponto de origem muito forte, que ele praticamente elimina... Tem outro detalhe. Geralmente a gente clipa atrás de uma das colunazinhas de madeira que tem na saída, e na hora que o link volta do skill, ele não cabe naquele espaço onde tem a coluna. Então a coluna ajuda a empurrar ele pra dentro. Isso é mais rápido? Não, não, é o mesmo clipe, o clipe igual, só que... Só que se você tivesse errado o clipe, né, se você tivesse pegado um skill ruim, o clipe daria certo do mesmo jeito por causa disso. Ah, tá, bota a pena, bota a pena. M&M donata 250 reais, pra usar mais pra frente. Com um novo glitch de Master Sword, talvez valesse a pena, mas é uma saída de rota muito grande. Você não vai utilizar pouca arma nesse jogo. É, exatamente. Não valeria a pena porque a gente acaba não atacando tanta coisa com arma nessa game. A gente usa mais o ar. Quando chegar no castelo, por exemplo, a gente vai ter a batalha final, os Blights já vão ser eliminados, porque foram eliminados em cada dungeon, em cada Divine Beast. Então só vai sobrar o Calamity com metade da vida. E aí, não precisa do Master Sword pra matar o Calamity com metade da vida, né, Vlad? Não precisa de muita coisa, né, pra matar ele. Não, pra matar o Calamity com metade da vida, bicho, que tudo só tá junto. É, mas é, a gente tem um glitch novo pra pegar a Master Sword, que é surpreendente que ele não tenha sido descoberto ali, que se você colocar uma fogueira do lado da Master Sword, olhar pro teto e esperar até de manhã e apertar a ar freneticamente, você pega a Master Sword sem precisar de nada. Ele é simples assim, ele é super fácil de fazer, mas de qualquer jeito não valeria a pena você pegar a Master Sword em qualquer outra run que não fosse uma run de Master Sword, porque é um deturro muito grande. Ali ele vai comprar, né, ele comprou flecha pra gente usar mais tarde na run, né, porque na sessão de Zora, a gente vai precisar de flechas elétricas, e na sessão de Nabóris aqui também, daqui a pouco, a gente vai precisar de uma flecha elétrica. É, e a comida pra aumentar o ataque também, que vai ser essencial pro decorrer da guerra. Exatamente. Isso nos permite cortar um milhão de bananas, e nos permite guardar algumas para a comida de Black Ops. E a invasão de Nabóris é fantástica, senhoras e senhores, é fantástica, é bonito de se ver, difícil de executar também. Sim, é, pessoalmente é a minha, é a minha, é a minha favorita das quatro missãozinhas das quatro missões de Divine Beats, que elas são simples ou básicas, de certa forma. Elas podem ser muito difíceis na primeira vez, casualmente, elas são inevitavelmente, porque a gente não entende muito bem o que é pra fazer, mas quando se nota, já se nota certos padrões de como vai se movimentar as bestas, já dá pra otimizar a movimentação ali, e a movimentação é muito bem utilizada na Udangels, é bonito de se ver. Sim, agora a gente vai ver outro super launch aqui, pra chegar na missão, onde a gente vai começar o ataque, né, a Nabóris. É interessante o tanto que os tipos de arcos são importantes pra essa run em particular. porque aqui o que a gente precisa fazer é atingir os pés da besta divina duas vezes pra eles quebrarem e a gente conseguir entrar nela. E aqui ele vai usar um arco que dá mais de um tiro pra ele conseguir fazer isso em uma flechada só. O do Black's Bow, que é um dos melhores bowls pra se ter, casualmente. Pouca durabilidade, atira duas flechas, é de madeira, e tem um alcance muito grande também da flecha, né, Vlad? Os bowls, cada bowl no Breath of the Wild tem diferença não só no ataque, mas também na força da flecha. Na força da flecha, na precisão que tá relacionado, a velocidade que você puxa. Se perguntar qual o melhor bowl do jogo? Olha essa... É, olhem o Wind Bomb que ele fez, isso é o tipo de Wind Bomb mais legal de fazer que tem. Que animal que ele... É fantástico. É mágico, cara. Mas o melhor arco do jogo é de longe, de longe, assim, se a gente estiver desconsiderando o arco de luz, né, que a gente pega no final da outra coisa, é o Great Eagle Bow, que é um arco que dá 3 tiros, cada tiro dá 35 de dano, e ele tem uma distância muito, muito boa. Uma precisão ótima. Sim, se mirar na cabeça, você vai atingir a cabeça do teu inimigo, do teu adversário ali, mas se, por exemplo, se você quiser utilizar um arco como o Great Eagle Bow, que atira 3 flechas ao mesmo tempo, eles são péssimos pra você fazer um setup de BTB, por exemplo. Então tem outros bowls melhores pra você executar um BTB, entende? Se você utilizar certos grits no game, no Breath of the Wild, talvez o melhor bowl não seja o que tenha o melhor dano, ou o que atire mais flechas, entende? Eu diria o Falcon Bow, Vlad, o Falcon Bow pra um BTB é fantástico. Ele é ótimo, ele é sensacional mesmo. O Falcon Bow e o Swallow Bow também são muito bons. O Swallow Bow é cleaner, mas... Essa coisa do Johnny, é raro a gente ver a pessoa não optar por ir de Sand Seal, né, e fazer as Wind Bombs pra chegar. Eu não esperava que ele fosse Sand Seal, Vlad, eu queria... Eu também tava esperando a Sand Seal. Eu tava esperando a Sand Seal. Eu acho que o Showcase seria até mais interessante, porque ele... É muito inconsistente o que ele tenta fazer, né? Sim, sim, é bastante inconsistente essa coisa. O recorde mundial é do Johnny mesmo, que é quem tá correndo. Uma hora e trinta e sete, não, Vlad, deixa eu ver aqui rapidinho. Trinta e oito mesmo, trinta e oito é o que é o outro. Mas, respondendo aí também, italiano, pra All Dungeons é mais rápido, alemão ainda é a língua mais rápida do... De All Man Quests. Um minuto aqui? Trinta e sete e treze, Vlad, caralho. Trinta e sete, caralho, esse cara. O sobe dele é um em trinta e cinco, do... É, tacou o foda-se para... Então, é, Super Mario e Vlad também. Eu, porra, invadir a Anaboris com o Sand Seal também é muito elegante e rápido. É muito legal, cara. Igual eu falei, é a minha quest de Divine Beast favorita. É, você tinha dito, né? É, e aí ele vai usar os gales dele, né? Igual a gente tinha comentado, ele não usou lá no... E ele vai eliminar um para tentar recarregar o mais rápido possível, eu acho, para... Não, ele vai usar dentro para pegar outro do terminal. Mas ele não precisa, né, Boris? Sim, ele não precisaria. Mas provavelmente ele vai usar... Pegar um skill para fazer o... Esse mais tarde. Sim. Tem agora, essa... Essa movimentação que ele vai ter que fazer, ela é fantástica, porque você tem que movimentar a câmera e já tem... Ó, ele tem que movimentar o link daqui a pouco, exatamente. Se vocês fizerem casualmente, o que acontece ali? Quando você ativa ali o terminal elétrico, quando você ativa o terminal com a eletricidade dele com a flash elétrica... Quando subir ali a cabeça do camelo, vai ficar numa câmera estática. Então o que ele faz ali, o que a gente faz ali, é... Você aperta o ZL, você aperta o botão de configurar a câmera e já busca a câmera o máximo possível para perto do link. Você consegue meio que manipular e você precisa já, quando você ativar o terminal com a eletricidade, Está se movimentando para chegar no próximo terminal, para chegar no próximo pedestal. Isso. É uma trick bem complicada de se fazer e realmente difícil de aprender. É bem difícil de aprender, mas uma vez que você aprende, ela não é tão mais desafiadora. Sim, exatamente. É a mesma forma que você se situar melhor com a câmera naquelas circunstâncias. Exato, e tem que ter uma noção de jogo boa, porque tem uma parte ali que a gente movimenta sem ver o link. Exatamente, você tem que ajustar a câmera se movimentando para frente com o link. Exatamente. Ou se tem que ajustar o link ou caminhando com o link. Exatamente. Então não é... Exatamente como você falou, Vlad, quando você pega já não é mais tão difícil, né? Então, às vezes, o aprendizado, não o aprendizado, mas certas tricks, não para ter wide, eu vejo muito isso. O aprendizado está nas nuances e você pegar uma consistência está ali na prática. E você sempre está executando e procurando padrões na melhor forma possível. Não são tricks tão difíceis de serem executadas consistentemente, mas são tricks difíceis de serem aprendidas. Sim, sim, exatamente. E como você falou, mesmo é a verdade para a maioria dos tricks no jogo. Ele vai pegar o último terminal, daqui a pouco ele vai fazer um ESC. E aí ele já vai começar a luta contra o Blight mais desafiador que esse jogo tem, na minha opinião. Segundo bolso mais difícil. Qual seria o primeiro lado? É, Calamity, mas só porque, né, quando a gente está no N% fica... Fica mais difícil lidar com ele do que jogando casualmente. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, fez um ESC. Antes de fazerem esse ESC, geralmente a gente só costumava esperar a rotação do... 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 Mas é muito mais rápido fazer o ESC. Muito mais rápido arriscar fazer o ESC e errar ele três vezes do que esperar, então. Vocês viram ali que ele só se defendeu com o escudo da... Da bola de eletricidade ali, porque o escudo dele é de madeira. Não fiquem se defendendo se o escudo for de metal. Se o seu escudo conduz a eletricidade, você vai jogar ele fora. Mas se você só se defender com o escudo de madeira, a madeira faz um isolamento elétrico ali. E aí fica tranquilo. É uma dica casual também. Que tudo se torna mais fácil contra o Thunder Blight se você utilizar equipamentos de madeira. Isso. Mas sim, normalmente ele deveria parar no ponto de metadeira, mas ele só não... Ou que não conduz a eletricidade, né Blight? Exatamente, exatamente. Por isso que é importante você fazer os upgrades da sua armadura de borracha. Sim. Mas sim, o Thunder Blight é o maior boss. E aí, Thunder Blight finalizado. Infelizmente não vimos o T-Pose. Boa noite, Ice Coffee. Tranquilo? Então, corriga-me se eu estou errado. Fantástico o Hunter, então, Blight. Sim, ele está num pace maravilhoso. Está num pace maravilhoso. Bom, Arrows são mais 20 de dano. Muita gente passou, Super Mario. Muita gente passou, com certeza. É por isso que você aprende física na escola, né Blight? Para jogar um bom Zeldin mesmo, um Zeldin já da qualidade. Para mandar bem nos Zeldin exatamente. Eu deveria acreditar ou não. Eu até mesmo pensei sobre isso, é bem louco. Porque o Thunder Blight... Filipe, boa noite. Aí, ó. Agora temos a sessão de fazer ruta. O único erro dele até agora foi cair daquele penhasco. Então, se você contar os clipes como erros, então não seria. Mas são erros menores. E até aquela queda no penhasco não é um erro tão grande. Foi provavelmente o maior erro dele. Aliás, não. O maior erro dele foi na... Em Cryonis, ele errou o primeiro BTB e ele teve que recarregar. Verdade. Acho que o que mais consumiu o tempo poderia ter sido ali. Porque, proporcionalmente, você não pode perder tanto tempo assim na grande platô, né? Exato. E além de ter que considerar que o tempo carregando do jogo é maior do que só tentar de novo. E, por exemplo, o FIBO é o que vem com todas as coisas. Exatamente, Anatar. Exatamente. Exatamente. E aí, o BTB mais chato da categoria. Gustavo, cair daquele penhasco não foi tão prejudicial exatamente porque ele pegou as ferries. Então, o próprio backup que ele preparou para a RAM dele já preveniu de ter um time loss tão grande, né? Em comparação ao do que antes. Perfeitamente executado esse... Muito bom, muito bom. É um dos BTBs mais difíceis da ROA. Com certeza. Eu diria que é o BTB mais difícil. É o BTB mais difícil. Você tem que congelar o vocoblin e empurrá-lo de uma maneira bem suave e sensível. Se você estiver meio tiltado, você vai estar meio agressivo. Exato. Além do que... Você vai querer errar. Não é um boco vermelho, né? Tem muito perigo de você matar ele quando você está tentando congelar. Sim, você tem que atirar a flecha um pouquinho próxima dele e não ir em direção a ele, né? Exatamente. Lindo o BTB também. Lindo o BTB. Realmente jogando muita bola o Johnny Boom, hein? O Johnny está mandando muito bem hoje. Mandando muito bem sempre, não é o Johnny, afinal. E ele é o WR hoje, ele sempre manda muito bem. Ele é muito consistente. Sim, sim. O BTB é Planet Time Bounce. É a trick que você... É a trick que a gente mais se apoia. É a segunda trick que a gente mais se apoia de movimentação no jogo. O maior erro dele foi ter amado demais. Obrigado pelo comentário. Esse é um erro de muitos. Possibilidade de recorde mundial. Eu acho que a possibilidade existe, sim. Sim, sim. Acho que ele está mandando muito bem. Acho que sim. Mas vamos ver, né? Não vamos... Secret 1 ou não, acho que sim. Vamos zicar a run dele. Mas acho que ele está em ritmo de WLS. Esse é um erro de filtro. E ele não vai. Daria pra ver agora rapidamente, mas talvez ele esteja jogando um pouquinho mais safe. Talvez ele está do... Mas se ele estiver executando a mesma rota que ele executou no WLS recente dele, ele está em ritmo de WLS. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, teve algum WLS esse ano? Sim, ele conseguiu esse ano. Ele conseguiu recentemente. A maioria dos recordes dele foram recentemente. É, um recente. Dois meses, eu acho. É, por aí. Por aí. O recorde mais recente que era dele tem um mês, eu acho que foi o de All Shines. Um ou dois meses. É, aí o recorde que bateu tem pouco mais de uma semana só. Quem está comentando agora é Vlad. Ah, é o host, é o host, é o host. É o host, é o host. Os comentaristas são o Sony, o Vivo e o Sly. Está rodando no Switch. Não vocês querem mais de GQ? Eu acho. Não vocês querem ouvir o Miforia como o seu próximo host? Eu acho. Tem como a gente descobrir se o runner está jogando em Switch ou não, olhando para o canto superior esquerdo da tela, que é onde tem as runas. O D-pad do Switch é diferente do D-pad que aparece no Wii U. E eles acharam que eles querem 100 tickets. E eles disseram, eu amo vocês, isso é muito legal. O D-pad do Switch não é válido. Para a Leaderboard, né? Sim, sim. Mas se for para aprender a RAM, por favor. Se você quiser aprender e praticar, aí funciona. Bruno, já teve algum WR ao vivo na GDQ? O único que eu sei na GDQ é um recorde de Diddy Kong Rehace. Na GDQ, assim, historicamente já tiveram alguns recordes mundiais em GDQ. É, sim. Mas... Se alguém souber no chat. Não sei se já teve nessa... Não sei se já teve nessa... Ó, o BRNPK já mandou a letra ali. Com certeza tem uma compilação no YouTube. Já ouviu vários... Chiteiro, um grande chiteiro. Nessa não, bota o pé, chiteiro. Eu lembro de um Diddy Kong Rehace em Fantástico. Eu não lembro o nome do Hunter. Nós temos uma donação de 5 dólares do Fra, que diz esqueça do hype train. Essa é a vibe train. O Vlad avisou aqui que ele vai sair a entrada lá rapidão. Que o vídeo não está carregando para ele. Rapidinho. Então, ainda tem, tipo, uma... Vorton. Se você tiver mais. Ok, sim. Isso é um monte de drama. Deu certo, moleque? Deu certo, deu certo. Shanghai, oh meu, donata 150 dólares. Eles dizem que eu não estou capaz de assistir live muito este ano, mas eu não posso esperar para ver todos esses VODs. Uma Hansega de Punch-Out. Sério ou é um Nerdy? É, Punch-Out é um dos jogos que teve o recorde que durou mais tempo na história. E acontece que Punch-Out é um jogo que a maioria dos inputs são feitos na mesma sucessão, exatamente da mesma vez. Vlad, só deixa eu te... Perdão te cortar, Vlad. Mas que bom comentar sobre outros jogos, porque o Lapurina até comentou que o cutscene é muito linda. É a cutscene mais longa do Han. Aí, Zora D'Aman. Sim, sim. É o que mais demora, Zora D'Aman. É o lugar para você fazer um chá e dar uma relaxada. A gente, na comunidade, a gente comenta que, né, esse é o drama de peixe. E que o drama de peixe é o lugar perfeito para você levantar e ir no banheiro no meio da sua vida. Inclusive, já fiz isso. Mas, é, pois é. Punch-Out é um jogo que os seus inputs, né, como ele é um jogo determinístico, o RNG não afeta tanto a run. É, você consegue fazer... Se você conseguir fazer os inputs do mesmo jeito sempre, você consegue executar o jogo sempre do mesmo jeito. Oh, Deus. Bota o fé. Eu tô ligado que tem uma história gigantesca, né, o Punch-Out. Ah, sim. Jogos vendados? Eu vi o do camarada que correu o Mario 64 vendado, só que ele não tava vendado, né. Uhum. Aquele eu vi, aquele eu vi. Doraemon, aquele foi maravilhoso, correu muito bem o game. Seria legal se ele tivesse realmente vendado, né. Sim, sim. Talvez. Agora aqui a gente vai ver uma das coisas mais impressionantes, talvez, que é o... a... a ruta de um ciclo, né, se ele conseguir fazer vai ser muito bacana. Sim. Muito difícil. Se ele tendo aquelas wind bombs completamente confusas em Nabóris, né, Vlad? Sim, sim. E eu tava antecipando, eu falei, pô, Nabóris, a invasão de Nabóris é fantástica. Não foi tão fantástica assim, né. Mas pelo menos a tentativa foi, né. Ah, não. E a primeira wind bomb... Aquela wind bomb em particular é muito precisa. Mas era muito legal de assistir. Sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter acertado, daí... recuperado assim, se eu e seguido o caminho. Entendeu? Poderia. Poderia sim. Eu acho que o maior erro dele foi errar a Midairna depois que ele fez a primeira. Exatamente, exatamente. Porque ele perdeu muito tempo porque ele teve que fazer o trick difícil de novo. Sim. Então, imediatamente, você vai dar uma das pioluxas. The Legendary, bota o ferro The Legendary. Eu vi. É fantástico, né. Até onde a gente vai com a mentira, né. Pra chamar a gente. Olha só, ele vai fazer em um ciclo mesmo. Ele já acertou o tiro difícil. Linda, linda bola. Olha que coisa maravilhosa. Realmente. É difícil. Não é fácil. Pode parecer, mas não é. Principalmente pelo primeiro o primeiro tiro ali, o primeiro tiro ali. É muito preciso. Muito preciso. Tanto é que se a gente for ver pelos canos do Demon e do Skatodara, é que o Great Eagle Ball, a flecha, ela tem uma força muito maior, mas é inevitavelmente difícil. A movimentação, você não controla, né. Você tá ainda em cima do Sidon. Muito difícil, realmente. Muito bem. Muito tranquilo, o Johnny Bon até agora, hein, Vlad? Sim, sim. Eu acho que ele tá bem focado. Parece você comentando, Vlad. É só pela precisão. A guia de estamina não é tão difícil. Porque o primeiro tiro que a gente dá, que seria só o restinho ali, final, que a gente precisaria da estamina pra fazer, ele dá sem gastar estamina nenhuma. Então, na hora que a gente faz as coisas em bullet time, a gente tem mais do que tempo suficiente pra acertar os três tiros. Que é melhor pra speed hand switch? Ah, The Legendary, é... É... Algum controle que é melhor pra speed hand switch é o Pro Controller. Pro Controller. O joystick do Joycon... Pro Controller oficial. Tem gente que gosta, né, igual o cabelo, ele prefere correr com o Joycon. Eu corro com o Joycon porque eu mapeei meus botões e, por exemplo, tem o grit de você correr assobiano. Então, você tem que apertar o D-pad pra baixo enquanto você bate no botão de correr, B, no caso. E eu mapeei meus botões pra poder, por exemplo, apertar o botão de assobiar, o D-pad pra baixo, com o meu anelar direito e correr com o meu anelar... Correr com o meu anelar direito e assobiar com o anelar esquerdo. Então, eu tive que usar o Joycon por causa disso, por causa do mapeamento. Mas se eu pudesse usar um Pro Controller que se dividisse como o Joycon que eu pudesse mapear e que eu pudesse usar meus anelares, sem dúvida o Pro Controller seria melhor por causa do Joystick. Não tem como comparar o Pro Controller com o Joycon. É, não. A qualidade é muito maior do Joystick. Na verdade, a construção, a engenharia toda por trás do Pro Controller é muito mais rígida e consolidada do que o Joycon. Se for pra correr jogos em Switch com o Joycon, você vai precisar de pelo menos três Joycons. Dois. Dois. É, sim, sim. Os Hunners de Mario que correm com Joycon, eles têm muitos Joycons e trocam a cada meio ano. Eles têm grana porque eles streamam, mas eles... Lá é mais barato também, aqui, por exemplo, o Joycon estava custando de 800 reais a mil reais. Então não tem como. Acontece que ser o Runner, a gente judia bastante do controle. Olha só, ele foi tão rápido que o Gale dele não carregou. Sim. antes dele chegar aí, que é o que seria normal. Então, ele não usou, acabou fazendo duas Wind Bombs ali, que na verdade são um pouquinho mais lentas do que usar os três Gales que ele usaria normalmente. Mas, né? Seria mais safe também, né? Mas... Com certeza mais safe. Foi rápido. Mais fácil. E foi bom demais no jogo. Tem um especialista BRNPK. Que isso. Mas, sobre essa discussão, eu acho que o Pro Controller, sem dúvida, o joystick ali do Pro Controller não só é muito melhor que o do Joycon, como é muito bom, não é, Vlad? Sim, sim. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bem responsivo, ele tem uma moda, ele é muito durável. Para quem tem Drift, alguém falou, The Legendary, Drift no Joycon, a grande causa do Drift é poeira debaixo do Joystick. Então, se você tiver um Drift que realmente é um Drift consistente, eu recomendaria você pegar um cotonete, colocar um pouquinho de álcool, não molha muito ali o algodão do cotonete e tenta passar por debaixo da camada, é meio que uma borracha que tem no Joycon, no Joystick do Joycon. Passa por debaixo ali e tenta tirar um pouquinho da poeira ou da sujeira que acumula ali. O Drift pelo menos do Joycon, a principal causa é essa, é sujeira debaixo do Joycon. O problema é que quando você estica um pouquinho a borracha, talvez tenha incidência, por exemplo, prejudique ali por causa de entrar mais sujeira ainda. Faça isso, The Legendary, com bastante cuidado sempre, é uma ferramenta cara, sem medida. mas Kaiser, tem um jogo, eu não vou, não sei, não consigo lembrar o nome do jogo atualmente, mas tem um jogo que a sujeira no CD de um dos top runners dava uma vantagem no load principalmente, e aí a estratégia que foi adotada foi as pessoas começarem a sujar o CD exatamente no mesmo lugar que o CD dele tava sujo. É, cara, é insano. Final Fantasy, Final Fantasy 9 principalmente, tinha algo, por exemplo, no Play 1 pra você esquipar a cutscene pra pegar Excalibur 2 tinha que chegar muito rápido até o final do jogo em memória 12 horas antes então era muito bom esquipar a cutscene então você tinha que abrir e fechar a... o console Vlad do Play 1 daí você esquipava cutscene porque o CD parava de rodar e tinha essa parada também com manchar o próprio CD eu não lembro em qual game mas bota o fé bota o fé mas assim, falando até de jogos mais conhecidos tipo Ocarina of Time Ocarina of Time tem um glitch que chama SRM que eu não não lembro qual que é ah não, tá ligado o nome do polêmico polêmico a sigla é, pois é a sigla não vou lembrar ela mas o esse glitch acontece se alguém lembrar e a SRM que é é, pois é se alguém lembrar por favor fale é o que acontece é que você fecha o jogo você põe outro jogo no console faz umas coisas no outro jogo volta e volta para o jogo carregar errado para o Ocarina of Time carregar errado na luta do Ganon é bizarro cara é bizarro tem um tipo de sobrecarregamento tem muito sobrecarregamento na memória no Breath of the Wild não é bizarro tem tem mas você pode duplicar no Dungeons no Dungeons particularmente a gente não usa né no jogo mas tem muitas 100% você vai utilizar tem a gente tem um glitch que a gente usa bastante para runs maiores e runs que focam em combate que chama menu overloading né então sobrecarregamento sobrecarregamento de menu que serve exatamente para isso a gente usa desse glitch para fazer duplicatas de item até para transferir durabilidade de de coisas que tem confusão no game né esse VTD vai para a área acho que mais difícil do com certeza essa área ela independe tipo assim você pode até tentar fazer uma poção à prova de fogo vocês verem ali ele está com 3 bols e o bol é essencial para vocês executar vim de bomba os 3 bols que ele tem são bols de madeira então ele tem que sempre vai ter que preservar a durabilidade dos bols porque os bols não estão queimando constantemente agora uma falha eu diria não eu vejo uma falha até do próprio jogo não é difícil falar né mas se você trocar de equipamento se trocar de bom no caso você vai restaurar a durabilidade do bol é difícil você não ter outro critério para isso mas por exemplo o fato dele chegar com 3 bols de madeira numa área que ele está constantemente sendo queimado não quer dizer que ele vai queimar os 3 bols porque ele vai trocar os 3 bols constantes sim inclusive ele deu sorte ali porque se ele tivesse encostado no chão com o arco dele pegando fogo poderia queimar na cutscene ele queima na cutscene sem sombra por causa do jeito que o jogo funciona o Breath of the Wild ele não tem cenas pré-renderizadas então como ele renderiza todos os objetos e todas as interações tudo que está acontecendo junto com a cutscene junto com o que está acontecendo em tempo real as coisas que estão tomando dano continuam tomando dano durante a cutscene e isso se aplica para o Link quem tem familiaridade com a N% o Grit é todo o fundamento de um skip na N% de você finalizar o primeiro Blight no corte de centro na cutscene já vai entender exatamente isso ele achou e vai ter outras situações em que vai se utilizar desse a gente utiliza sempre igual ele falou no N% o Blight continua tomando dano enquanto a flecha está passando na cabeça dele durante a cutscene e é isso deve ter cortado entre 30 segundos e 1 minuto da run na hora que foi descoberto porque muda a rota daí né ah é mais linda né por causa de não precisar de tanta arma tanto é que a nova rota de N% ela é muito superior porque as armas são melhores para você finalizar os aí que eu tinha dito Vlad ele tem que pegar descarregado a porta ali é uma porta de pedra se ele não pegar ele vai ter que dar reload não não ele vai fazer o ESC ele errou ele vai fazer um ESC vamos ver se vai ser mais rápido não é um ESC fácil é difícil vamos ver se vai ser eu diria que o reload seria até mais rápido pelo menos o primeiro reload vamos ver é muito bom ele acertando dentro e dentro das primeiras duas estava preparado para o backup realmente muito difícil por onde pega o skill por onde pega o skill e por causa do jeito que a parede exatamente exatamente essa parede muito consistente muito bom controle de câmera fantástico é muito bom muito bom realmente muito bom Johnny Boom num nível altíssimo e o ragdoll não isso isso é porque ele fez o clipe ele tem que resetar ragdoll de novo inclusive galera uma coisa que vocês provavelmente viram ele em algumas algumas ocasiões ele pulou em cima do escudo e deu essa e fez o link entrar em ragdoll quando você pula no escudo e aperta o botão que você golpeia você dá um shield spin se você estiver no shield spin e retirar o escudo o link vai passar por aquela animação ali dele cair no chão igual isso mas na verdade nem precisa do não precisa mas é melhor sim é mais fácil se você pisar tanto é que ele errou ali né por não ter dado o shield spin fez muito rápido ele retirou o escudo muito rápido exato mas aí a gente reseta o ragdoll porque o jogo quando você faz um pulo de escudo incompleto ou seja quando você dá um pulo com o escudo e você desequipa ele no meio do pulo por algum motivo a mecânica de ragdoll dá um bug e ela não ela para de funcionar então na próxima vez que você tomar dano você vai ver se você já viu uma run de n% ou então algumas runs de n% você provavelmente já viu isso acontecer que é o link virar um espaguete isso não é uma coisa que aconteceria se você tiver com o ragdoll funcionando corretamente se para quem for se alguém acompanha muitos runners principalmente n% geralmente você vê esses runners fechando o jogo completamente voltando para a tela inicial porque não necessariamente quando você reinicia o meu file você tem silêncio do que aconteceu antes mas pode ter porque o jogo é tão sobrecarregado que pode ter certas influências mesmo que você carregue um file inclusive o skill ele persiste entre um save file e outro se você pegar o skill que é a condição que permite o link clipar paredes salvar o jogo sair para o menu recarregar um file iniciar um novo jogo você vai estar com o skill ainda então o jogo ele está funcionando a todo momento então é sempre bom fechar o jogo para dar uma respirada e Vlad a gente não sabe até que ponto a gente não sabe até que ponto influencia ainda essa é a última dângela bonito o nome eu não sei por que o Johnny faz isso eu não sei não sei ele pode como sempre diz mas tem vários glitches que inclusive é uma coisa que está nas regras da leaderboard a gente não pode ter glitches persistentes na hora que a gente vai começar uma run senão a run é inválida por isso que a gente fecha o jogo e abre de novo sobrecarregamento em zeldas é algo bem peculiar vários zeldas eles agem de uma forma muito semelhante em certos leads se você pegar por exemplo link de peste comparar ocarina of time muitos gates de dano de damage eles são muito similares se você levar dano e ter um frame invisível se você levar sobrecarregamento de itens ou mesmo a maneira que você utiliza as bombas do frame of time e por FTOA você vai ter não uma similaridade em relação a execução mas já uma semelhança na maneira que o jogo é meio que desenvolvido com esses objetos tem muitos glitches que a gente vê nos jogos de Zelda de uma forma geral que eles são meio compartilhados exato compatíveis de certa forma sim sim eles são compartilhados entre os jogos da franquia até mesmo o 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 Que é um nicho de movimentação super importante para outros Zeldas. Ah, no Ocarina of Time você usa em várias circunstâncias o... Sim, sim. Agora que a gente tinha dito que, por exemplo, é a invasão... Para Speedrun é difícil porque limita certas movimentações ali do Link na Brás. Só que sempre vai ser um puzzle interessante, eu acho. O Breath of the Wild é um puzzle, eu acho que é interessante, mas não é o melhor Abrar Invasão. E sim, é para ele estar perto de morrer sim, isso é normal. Se ele não vai morrer, o Nerv, ele coletou algumas fadas ao longo do Run, ele tem mais duas ainda. Então, se ele perder a life ali, se ele perder aquele quarto de coração, ele vai ser revivido automaticamente. E ele ainda tem a Mythas Gracie. Zero preocupações dele morrer. Ele utilizou a Mythas Gracie quando ele chegou na cidade dos Gorons, ele morreu por causa do dano de fogo. Ah, bota o fé, bota o fé. Olha aí, ele acertou também uma coisa que é muito raro, a gente pudesse acertar, que é essa coisa de Staces com essa rocha. Sim. É muito raro a gente ver um Runner acertar isso com tanta velocidade. Muito rápido, muito rápido, realmente muito rápido. Tá muito tranquilo, Johnny, muito bem, muito bem. Sim, sim. Tá bem focado. E os comentaristas também estão ajudando ele bastante, ele não tá tendo a falar nada. Três grandes corredores. O Sly, o Sly, eu acho fantástico, ele é um corredor de Odyssey também, ele correu muito bem o Odyssey. O Vivo, o Vivo Odyssey também, né, que tá comentando. Fantástico. E o Ohai, que é... Sim, sim. Runners excepcionais. 1,3713. Nessa categoria, 1,3713. Em N% tá o quê? 25? 25,45. 25,45. Grand Player 5. Grand Player 5, também, né? Fantástico, fantástico. Mas, esperem, né? Vai voltar aí o Samurai, né, a correr todas as categorias. Ah, é. Sketodara, que é o grande nome do game, eu acho que todo mundo que tem uma ideia de Speedrun e procurou um pouquinho sobre Breath of the Wild, inevitavelmente vai se deparar com esse nome, Sketodara. Ele teve vários World Records em várias categorias, só que ele tava grindando o 100% e acabou de conseguir dar pra ré de 100%, então vamos ver pra onde ele vai agora, né? É, pois é. Se eu não me engano, o Sketo é o runner de N% que teve o recorde durar mais tempo, né? Que ele segurou o recorde por mais tempo. Bota fé. Tenho certeza também. Com certeza. E, assim, o que era interessante é que toda vez que alguém chegava perto de bater o tempo dele, ou então que alguém até batia o tempo dele, ele tinha batido o próprio tempo quase que junto da pessoa, sabe? Então, ele teve um grande marca, eu acho, um grande marca na comunidade, foi um World Record que ele teve em N% que ele conseguiu no Showcase, no evento no Japão, e o jogo tava em japonês. E o VAD já tinha medido que você perde 10 segundos em relação ao francês, que é o jogo mais utilizado. Isso é, se ele perdeu 10 segundos e teve o primeiro 26 minutos do mundo, por muito tempo, ele teve um RAM da vida dele. Inclusive, naquele RAM, ele pega Staces Light em 4 e 36, o primeiro segmento dele. Um segmento de 4 e 15, em média, de Top Runner ali. Ele já perde muito tempo. E onde, se eu não me engano, ele termina acima de 8, 10, 8 e 9. E aí, ele tem um segmento de finais fantásticos em japonês. É, cara, o Sketo é um monstro. É. Ele dominou muito o game. Ele dominou esse game. De uma forma... Sim. Absurda. Runners sem igual. Vamos lá! O Johnny é outro runner que é absolutamente impressionante. Se colocar na história, os dois runners que mais impactaram a comunidade, eu diria sempre o Sketo, pela maneira que ele joga, e o Johnny Boom pelo que ele fez há dois meses, né Vlad? Sim, sim. De pegar o World Record nas principais categorias, a não ser por N%. Em uma semana, em uma semana, ele mandou, ele mandou e foi impactante demais. E eu acho que isso que é grandioso também numa comunidade Speedrun, né? É claro que é muito aberto e todo mundo pode entender, compreender e praticar e vir a fazer parte da comunidade, mas eu acho que a competição dá aquele charme grande, sabe? Sim, 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 eu concordo com isso. E a competição do Speedrun é muito saudável também. Muito saudável, né? Ninguém quer o, por exemplo, eu e o Vlad, a gente está trocando uma ideia sobre, pelo menos quando eu vejo um runner, um pace muito forte, e ele está no pace de WR, eu quero que ele pegue, sabe? Deve ter pessoas que não querem que ele pegue, é uma competição que leva para essa parte mais negativa, mas eu acho que a parte positiva é, pega o WR e vamos bater esse WR, entende? Se ele está em WRP, isso eu não sei, hein? Eu acho que agora ele não está mais, mas vamos ver, né? Ah, qualquer coisa que pode acontecer, e ele sendo um runner tão experiente quanto ele é, com certeza sabe o que ele tem que fazer para salvar tempo aí. Exatamente, eu não sei se ele está utilizando muito de backup ou jogando muito safe, hein? Eu acho que é o caso, acho que ele está jogando mais safe, hein? Muito bom, Nermis, ele é muito bom. Comentaram aí do controle dele do magnetismo, ele como um corredor de 100%, ele é um cara que tem um controle do motion control absurdo, a gente até viu ele mostrar um pouco disso na... Natural, né, Vlad? Sim, a gente viu ele mostrar isso em Varuta, que ele fez uma das coisas que a maioria da comunidade não consegue fazer, e acha super difícil fazer, que é fazer a engrenagem do primeiro portão, né, do primeiro terminal, rodar tão rápido quanto ele rodou ali. Verdade, 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 verdade. Excelente observação, né? É verdade, verdade. É verdade, Vlad, é verdade. Agora a gente vai ver, né, a besta divina, acho que é a mais rápida das quatro, que se passa. Ela não é tão difícil quanto o Vanabolis, mas eu colocaria ali em segundo, né? Sim. Essa trick que ele vai executar agora, não sei se ele vai pra ela, ele vai com certeza agora. É difícil de dar essa flecha aí, senhoras e senhores. Sim, sim. É difícil, não é fácil, não é fácil. Ele vai acertar de primeira vez. Ele tem que tirar num ponto específico que a flecha caia e acenda a tocha. Ele acertou, ele é muito bom. Ele realmente é muito bom, Vlad. Tá num outro nível, né? Sensacional. Fantástico. Sensacional o corredor. Vamos lá para o set de onde o Johnny estava, sem sprinting, porém ele põe o balde. E você tem que banhar o aralho abaixo da parede, enquanto a gente vai ver as pessoas darem essa flechada que ele deu ali. 100% também, né? Ele exige muito 100% também na movimentação do runner, né? Então ele... Não tem nada fantástico sobre isso, você pode apenas jogar ele no lado e acertar ele. Joga muito naturalmente. Muito, muito bom. Gameplay completamente natural e forte. Então, nós rompemos essa caixa fora desse caixa antes de começar, quando o Johnny jogou algumas pedras na escuridão. Eu tava falando esquerdo, Vlad. Por exemplo, independentemente de jogatina ou gameplay entre os dois, o nível pra mim é igual, não é? Eu diria que sim. Eu diria que o Skeeto e o Johnny estão no mesmo patamar de jogador. O Skeeto é, assim, super famoso na comunidade. Ele é notório por ser um dos runners mais habilidosos, e o Johnny também tá nesse grupinho aí. Ele é um mutante nível ômega. Ele é muito bom, o NPK. Ele é muito bom. Ele é um mutante nível ômega. Sim. Ele vai pegar o último terminal e vai matar o Fire Blight. E uma coisa peculiar sobre o Fire Blight, eu não sei se vocês viram, mas em todos os Blights ele usou flechas com bomba pra dar dano. Exato. Que as flechas com bomba, elas adicionam, acho que é 40 a mais de dano. E isso é algo que você não precisa aprender no Breath of the Wild, né? Sim. Em Death Mountain, se você quiser atirar uma flecha de bomba, você vai aprender na primeira flecha que você atirar, né? Você não pode, você não vai conseguir. Sim, exato. As flechas explodem, então... A gente não tem essa chance. Alguma comida que eu esqueci? Eu não tenho ideia. Sim, excelente observação, Blight, porque se torna até uma... Uma fight um pouquinho mais difícil, porque... Por exemplo, ele tem que... Se ele estiver com o ataque ali em três vezes, igual ele tá ali, ó... Peel o ataque, três vezes, ele não pode estar com a poção de... De ele não queimar, então de duas vezes mais um flame, pô. Sim. Agora ele tomou a poção e vai finalizar o... O Blight. É uma poção de a prova de fogo, sim. É, a prova de fogo, exatamente. Obrigado pela palavra. A prova de fogo. Então ele tem que mesclar entre a poção de... Mais ataque e a poção de... Que ele vai ficar à prova de fogo. Agora a gente vai ver a sessão mais curta dessa run, ela vai ser muito rápida mesmo. Vai ser um BTB pra ir pro castelo, e aí a gente vai ver... Outro trick, que é um dos tricks mais impressionantes. Ele tá em ritmo muito grande, hein? Ele tá num ritmo muito bom, mas a gente tem que considerar... Não vai ser... Eu acho que vai ser um e quarenta ali, senhoras e senhores. Eu acho que vai ser por muito pouco. Um e quarenta e dois, um e quarenta e um. Mas muito bom o run. Realmente, alto nível. Eu acho que por muito pouco ele não vai... Não vai... Não vai... Três minutos à frente? Três minutos à frente? Deu uma olhada lá no WR dele? Não, eu acho que três minutos pra acabar a run. É mais ou menos isso mesmo. Não, eu achei que ele tava três minutos atrás do PC dele. É, não sei. Um milhão de dólares doados? Fantástico. Porra, animal. E já vamos agradecer a minha oportunidade de estar aqui, né, Lai? Sim, sim. Com certeza. Obrigado por estar aqui no Brasil. Sem palavras, senhoras e senhores. Obrigado pela companhia. Participar aqui da GDQ também. A gente é inexperiente e amador, né? Isso, demais. Eu, particularmente, tava aproveitando essa experiência de comentar pra vocês e ver uma rama maravilhosa do Johnny Bulta. Manda uma cervejinha, não é, senhores? Ah, é que isso faz parte também. Se eu embolei, travei a língua ali, foi um pouquinho... A gente vai ver o último BTB agora. Vamos ver. Esse BTB é um dos setups mais consistentes que existe na comunidade, inclusive. Ah, é? É. Saúde! Não é consistente, você tá tirando onda, na verdade. Ah, esse BTB é lindo, cara. Não, ele é maravilhoso, mas ele não é consistente. Não, esse BTB é super consistente. Ah, você tá tirando onda, na verdade. Cara, é que você tá pensando... Se você não tá achando esse consistente, é porque você não tem a base de referência do que é fazer BTB pra... Eu espero que vocês tenham falado a tirania, pera. Você tá tirando onda, esse BTB é chato? Não sei, não. Ele é chato de fazer, mas ele é um BTB muito consistente, sim. É que você tira três flechas, né? Sim. Não tem como falar que é mais consistente que os demais também, né? Ah, é. Se ele for consistente, é mais, mais consistente, não. Não, não, mais consistente ele não é, isso eu digo com certeza. Dois milhões, jogatinho na TV? Acho que vai, acho que vai. Acho que na finaleira do evento, as pessoas doam mais. Mochels! Saúde, meu camarada, aproveite, aproveite. É, agora realmente ele tá alguns minutos atrás do recorde dele. Olha só, o tanto de tempo que ele teve que esperar pra Ketsin aparecer. É, ele pode engatilhar esse Ketsin. Ai, Ketsin! Não, 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 não! Não, 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 não! Tô tomando suco, pô! Suco! Tá mais ou menos quatro minutos atrás do recorde dele. Bom, ele vai ter uma Ketsin aqui que deve durar mais ou menos uns 20 segundos. Ele já tá quase um minuto atrasado do final da run, né? Então, é, mais ou menos por aí. Se ele fizer muito bem ali o finalzinho do jogo A Dark Beast Ele consegue acabar em mais ou menos Dois minutos e meio Ele tá feliz hein Vlad Que dragão é louco que é esse final de run Ao Dungeons Por exemplo N% Se você termina em pace o Calamity E você tem o Dark Beast Pra finalizar Você não tem como relaxar Porque você vai precisar de segundos Contando com o Dark Beast Agora numa run mais longa E teve mais tempo Realmente é um passeio no parque ali né Com certeza Vocês viram aí que ele fez um skip Fez um skip maravilhoso Que é o que a gente tinha comentado no começo Lá Da run Que é É um desses tricks mais legais Que a gente vê que é o fato Durante a cutscene O Calamity tava tomando dano Da flechada que ele deu Antes de entrar no salão Exatamente Enquanto Todo aquele corticeno que passou ali Do Calamity se apresentando pra batalha Ele tava levando flechada na cabeça Flechada de bomba Três ainda na cabeça Sim A gente vai ter a parte auto-scroller do jogo Não é auto-scroller, Vlad Não é Dark Beast não é Nunca será Já vi vários W é W é Não Mas vários Perifícios Eu já vi vários runs Morrerem pra isso aqui Daikage, inclusive Um fantástico no Amiibo Sub-30 Em que ele errou o último hit No Daikage Agora Pra dar o Dungeons eu concordo Se não for auto-scroller Você tá muito nervoso, né Sim Não tem como você chegar tão nervoso Igual Geralmente A gente chega Em ele sendo Em o Dungeons do Dark Beast É, com certeza Quando a gente chega nessa parte Do Dungeons A gente já tá Cansado da run É Mas é realmente Uma run Fantástica Porra Eu perdi uma palavra Piada É Fantástico, fantástico, fantástico Uma run fantástica Não tem palavras pra descrever Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Sim, no record Ele chega nessa parte Com mais ou menos Uma hora e trinta e cinco De run É, isso E é o que eu tinha falado, né Demora mais ou menos Dois minutos e meio Pra ele acabar A partir do momento Que você chega aí Se esse é um bom run Eu não sei Eu não me sinto tão ruim O WR chega nessa parte Com um e trinta e cinco Bate o pé Bate o pé Realmente Mas ele tava num pace De WR Por vários momentos Sem dúvida Eu tenho certeza Eu vou dar uma olhada Depois da volta Eu tenho certeza Pela maior parte da run Ele tava num pace maravilhoso Ele ter chegado E tá cinco minutos Atrás aqui São coisas menores Que ele perdeu Por exemplo Ele ter feito A segunda fase Do Fire Blight Em dois ciclos É uma coisa Que já adicionou Algumas dezenas De segundos Eu deveria Eu deveria Decidir É hora Então Eu não sei Onde foi o maior Time Loss Você acha Vlad Talvez Naquela queda do penhasco Ele perdeu Uns 10 a 20 segundos Mas não foi Por aí Por aí Eu acho que na verdade Foram pequenos Time Loss Foi acumulando Porque a gente viu No começo da run A gente teve aquela falha De BTB Que ele teve que recarregar Depois a gente viu Ele caindo do penhasco Que também Já adicionou Algumas dezenas De segundos Depois ele tentou Várias vezes O ESC Dentro de Nabóris Verdade Apesar de não Perder tanto tempo E pra invadir Nabóris Também ele tentou O Indie Bomb Completamente Com certeza Só pro Showcase Fantástico Ele não tava indo Pra Pace de WR Ele não tava indo Pra WR Sim Sim Mandou muito nessa run GG demais Muito obrigado Sem palavras Speedruns Brasil Fantástico Ô Neb Neb Obrigado E Neb Neb Eu e o Baj Tava trocando uma ideia E a gente tava vendo Você comentando lá A run De dança lá Tem esse crush Fantástico também Neb Neb Agradeço demais Claro Sim Fantástico Muito obrigado a todos GG Muito obrigado ao Vlad Tamo junto Valeu Camilo Por convite Obrigado por você Não tá nervoso Antes da run Tamo junto Tamo junto Muito obrigado a todos Agradecer Speedruns Brasil Agradecer a SGDQ Pela oportunidade De a gente fazer O comentário Aqui hoje Uma motivação Muito bonita O Médicos Tem Fronteiras A gente tá Participando Desse movimento É muito legal Muito obrigado a todos E fantástica comunidade A todos É fantástico Não só ver aqui Comentar Tem essa oportunidade De cobrir um evento Tão grandioso Quanto é A SGDQ E uma comunidade Tão forte Fantástica Quanto é A Speedruns Brasil Mas também tem Essa receptividade Maravilhosa De vocês Do chat Isso aí Valeu demais Pelo chat Eu que agradeço Sakrid Não Você agradece Pelos comentários Eu que agradeço Pela oportunidade E agradeço Pela companhia Também né